E aí, vitaminados? Aqui é a Nana. E aqui é o Alan. E sejam bem-vindos para mais um vídeo de... Among Us. E hoje a Nana tá jogando sozinha, ela deu sorte. Eu dei muita sorte. Porque é um impostor entre 10. Exatamente. A intenção era mostrar as novas tasks, só que ela conseguiu virar impostor. Impostor era na primeira partida, porque eu não consegui jogar nesse mapa. Exatamente. E não estamos jogando juntos porque ela tá jogando no meu PC, porque o dela tá com problema. Sim. Não está conseguindo jogar... Tem muita gente ainda com bugs no game. Então, isso acontece, tá, galera? Eu ia mostrar as tasks pra vocês, mas aí eu virei impostor, né? E como que funciona assim, desse jeito, não é mesmo? Exatamente. Então, assim, ela vai aproveitar agora. Vai embora, Nana. Vai embora. Vou deixar você fazer suas estratégias. Você já me viu jogando. Já conhece o mapa. Já conhece o mapa. Muita calma nessa hora. Ninguém vai suspeitar de mim. Ninguém vai suspeitar de mim. Será? Onde? Vamos ver. Corredor. Nossa. Tem tanto corredor. Viu alguém correndo? Fala pra ela. Viu alguém correndo lá? Alguém. Viu alguém correndo, mano? Porque já é um corredor. Sim, então. Viu alguém correndo? Nop. Ah. Sem suspeitos. Apesar de que tava escuro, né? Sim. Tava escuro. Nossa, ó. Você aproveitou. Você foi esperto. Não teria pensado nisso. Ok, então. Vou skipar? Isso aí. Novidades, galera. O jogo agora está em português. Tem alguns erros ainda, mas está sendo consertado. Não está na fase final. Exato. O jogo tá com os bugs, tanto pra celular como pra PC. Estamos gravando no dia do lançamento, então vão corrigir. Então tem que estar bem bugadinho ainda, mas... Exato. Eles precisam primeiro da galera reportando os bugs pra daí eles corrigirem, entendeu? Exato. Por isso que eles lançaram e acontecem os bugs. Mas olha que mapa bonitinho. É muito bonito. É bem confuso, mas ele é muito fofinho. Qual é a história? Eles voltaram pra base deles. Eles não são humanos. Não é humano isso daí. Não, não. Claro que não, né? Não é humano. Isso daí é alguma coisa que eu não sei ainda da história. É um boneco. Eu acho que é um alien com roupa de astronauta. Pode ser. Não sei. E olha que bonitinha. Essa é a minha parte favorita. Eu também achei. É muito bonita. É muito linda. Muito bem feita. Eu também gostei. Eu achei a parte mais bonita do jogo. Ah, muito fofinha. É estufa. É onde gera o O2. O nome tá estufa aqui? Estufa. Ah, tá estufa. Entendi. Aqui é o escritório. Aqui é a ADM. Administração. Só as câmeras que tá bem esquisito, né? E não é aqui, no caso. Não, não tem câmeras. É, é um negócio bem diferente. Agora você tem um detector de movimentos. Aqui, ó. Tá vendo? Isso mostra onde a Nana passou, onde todo mundo tá passando. Com isso você consegue provar... Não dá pra subir. ... quem estava perto. Entendeu? Sim. Mas é bem, bem, bem difícil, né? É bem complexo. Nossa, tomou na orelha. Sabota alguma coisa, Nana. Sabota o reator. Ixi. Ok. Ixi. Ok. Na hora que eu ia sabotar. É, presta atenção. Usa as tubulações também. Mostra pra eles as tubulações. Ah, sim. Nossa, as tubulações têm muito contato direto, assim. Você vai pra China usando as tubulações. Onde eu não sei direito. Esse começo de mapa vai ser incrível. Porque ninguém sabe o nome de nenhum lugar. Mas é perto da porta que solta gás. Fala pra ele. Isso é comunicação. Aliás, não vou nem falar o que eu pensei. É um lugar que você peida. Exato. Comunicação. Eu acho que eu escrevi certo, né? É, acho que sim. No corredor do meio. Ok. Eu vou esquipar... Porta que peida. Isso. Falou tudo. Resumiu o que nós estávamos querendo falar. Exato. Tá, a Nena tá jogando bem. Estamos jogando com um impostor, porque tem pessoas que estão saindo por causa de um erro. Igual eu, no caso. Então, se colocar dois impostores, a partida não dura muito. Exatamente. Deixa eu ver. Eu ia falar pra você sabotar outra coisa, porque a luz já tava mexida antes, né? Ah, mas daí é mais fácil de eu poder matar sem as pessoas verem. Você matou alguém? Ainda não, porque tá carregando aqui. Então, não foi fácil. Mas eu falo pra você sabotar o reator, porque eu achei muito bom a forma que tá pra sabotar. Porque a pessoa tem que passar pela descontaminação. Que é aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Corredor do peidinho. Você tem que passar por aí. Tem ali uma tubulação. Tem aqui, ó. Que é muito perigosa. Esse corredor aí vai ser a nova elétrica. Ai, que bonitinho aqui, ó. Aqui é o reator. É o reator. E aqui, eu não faço ideia. É o laboratório. É o novo lugar. Sim. E ali nós temos... Uma pedra preciosa. Uma pedra... Qual que é a pedra roxa que tem do Thanos lá? É o Thanos. É o do poder? Será? Não lembro. Comentei. Qual que é a pedra roxa do infinito? Eu não sei. Sinceramente, não faço ideia. A Nana mexeu na estufa. A estufa, quando você mexe nela, que é o O2... Tem duas coisas pra fazer ainda, galera. Não é só uma. Dessas, já fizeram aí em cima, eu acho. Eu tô fingindo. Beleza. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Vai junto com ele, finge o que você tá fazendo. Ninguém percebeu. Caramba, ninguém viu. Outra coisa, não tem como fechar as portas, tá? É, porque não tem porta. Não tem porta. Tem porta, mas não fecha essas portas. Eu acho que vai ter. Talvez tenha no futuro. Vamos ver. Vamos ver. Nos sensores. É, ele tá querendo falar nas comunicações lá no... Ah, tá. Eu entendi o que ele quis dizer. Viu alguém? Tipo, sensor de movimento. Desconheço. Tá vendo? Eu tô jogando o... Comunicações. O fino do finoroso. Exato. Tem que jogar mesmo. Impostora, né? É, né? Impostora, né? É, impostora, né? Eu vou matar todo mundo, ó. Que isso? Todo mundo, ó. Tinha acabado vindo a 2. Tá bom, eu vou votar antes que alguém vote, sem querer. E uma pessoa seja expulsa, né? É, então. Tem que tomar cuidado. No caso eu, então eu tô prevenindo. Mas tudo bem. Ó lá, viu? Se eu não tivesse votado... O azul ia ser expulso. Ia ser expulso. Quase. Por muito pouco. Não esqueça de votar, tá, galera? E essa telinha ficou muito bonitinha. Eu gostei. Achei muito fofa. E não sei se vocês entenderam. Você sai do céu e vai pro... Entendeu? É, porque ele fica em cima de um monte de nuvens. É. E o único lugar que tem porta é aqui, ó. Mas ela... É. Abre sozinha. Exato. Aqui eu achei bem bizarro, né? Eu gostei porque você tem que pegar o regador aí pra você... Mexe no reator. Mexe. O reator ainda fica um do lado do outro, tá, galera? Pra colocar a mão. Eu vou entrar na tubulação aqui. Pera aí. Ataca, ataca, ataca. Boa. Vai lá, né? Mostra que você consegue viajar o mundo. Olha o tanto de buraco. Olha isso daqui. Tem bastante. Você pode sair daí, talvez, mas é arriscado. É muito arriscado. Pera, eu ia sair aqui, mas eu não tô doida. Só que... Sei lá, né? Pronto. É, você pode sair aí agora. Só que você foi a última a sair. Agora você deve ter saído na descontaminação, talvez. Use. Tô aqui. Ninguém vai poder vir pra cá. Só que você foi a única que não estava junto. Não deu tempo, cara. Tá, você vai ter que sabotar alguma coisa. Eu vou esperar a luzinha. Sei lá. Ah, não sei agora. O Alexi tá com você. Eu vou pra lá, porque eles ficam mais tempo ali. Mexe no escritório. Boa. Apaga as luzes. Espera aí que eles não estão enxergando nada. Um pouquinho mais pra baixo. Será que tem gente ali ainda? Eu vou subir. Eu acho que eles estão pensando o que você vai fazer. Então você pode usar a tubulação. Boa. A tubulação. Esquece da tubulação. Ah, sim. É que aqui tem uma também. Só que você deu um ovo. Você saiu, né? Ah, eu não tinha visto. Eu acho que eu vou suspeitar de você. Vermelho. Quem se usou? Vermelho. Ele tava com... Prequeza. Eu por quê? Ah, não tinha como. Os dois estavam andando junto, né? Provavelmente. Vermelho tava no reator. Foi pra lá de tubulação. Se você tivesse acusado o Laranja, você poderia falar... Seria mais fácil, né? Atacou e reportou o corpo. Sim. Só que você não pensou isso na hora, porque é um mapa novo. A gente não tá raciocinando direito com esse mapa novo. Ele votou só. Mas ele deve ter votado em mim, com certeza. Com certeza. É, fui pro Belalhão. Tá certo, foi me jogaram bem. Nossa, mas eu também matei quase todo mundo. E tava sozinha, então... Ah, vamos lá. Não era uma impostora. Era uma vez. Sua impostora. No mapa novo. No mapa novo. Melhor ainda. Impostora. Então é isso, amigos vitaminados. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Lembrando, o jogo ainda tá com alguns bugs, mas será corrigido, porque a galera tá reportando pros desenvolvedores. Então aguardem, porque o jogo vai ficar fino do fino. E só esse vídeo a gente tá assim, tá? Espero que nas próximas jogatinas... É, porque o jogo no PC da Nana não tá dando certo. Não tá dando muito certo. O dela tá bugado, ela foi sorteada. O meu ainda bem que tá funcionando. Muito ainda bem. Porque, né, se tivesse bugado também a gente não teria como gravar. Nem fazer a live. Então, contamos com o apoio de vocês. Deixem o like. Encontrou algum bug? Reporte. Fala pra galera Among Brasil, Among lá. Reporta pra eles, porque é muito importante que sejam corrigidos os bugs pro jogo ficar... Exatamente. Pra ficar fina do finoroso, entendeu? Exatamente. Então, contamos com vocês. Até a próxima. Um abraço e... Falou! Um abraço e...